o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de youtube estamos aqui hoje na cidade rp do paulinho o louco rapaziada preparado para fazer aquela bagunça que a gente sempre faz na verdade vamos dar aquele rolazão até uns carros mostrando ali cara carro são aqueles talvez meu parceiro só carro pai a moto aqui puxa vale nada eu achar um veículo mostrando eu vou pegar em que eu tô precisando uma graninha se bem que eu tenho que lavar uma grana ali né cara olha esse carro paradão aqui beleza não é que faz grana mais rápido aqui ai mano trabalhando de garim tô precisando de grana rapaz de grana dinheiro de money de cash tem que ali lavar o dinheiro também limpar o dinheiro esse carro ali vale nada agora que ele vale vixi tentaram me acertar ali x policial tá batendo duro em cima e cê é doido agora ali o trem tá feio problema que eu à vista se o povo mete bala mesmo mas eu vou lá de novo a se eu vou ver se pega aqueles carros que tá moscando ali furto eles faço uma grana já tá acontecendo em sua polícia cara cagou pra mim se eu passar aqui de novo faz polícia tá rodeando ali rapaziada como que eu vou cortar aqueles carros que tá moscando ao doidinho ali ó vamos ver se eu consigo ver alguma coisa a polícia tá lá tudo em cima cara eita xixi rapaz o trem ali deve tá feio hein o polícia virando em mim poxa tá virando em mim o polícia tá virando em mim eu não tô dentro da zona hein tô parado aqui rapaz a polícia deu uma bala no meu braço que até marcou ó o doidinho tem que atropelar pai tô doidinho mas polícia é foda é o polícia o polícia tá tirando gente polícia tá tirando chabala tá comendo em xé louca bala lá debaixo tá comendo bastante filho que vai somar para mim eles vão ver que vai acabar sobrando para mim saber deixa eu ir lá lavar meu dinheiro eu volto vou ficar ali vai dar ruim para mim os caras ali trocando tiro com a polícia vou passar por ali só de bisoiando mesmo só para bisoiar mas eu vou levar um carro dali eu tô falando ali no meio não não passa se não vai dar ruim para mim ai caramba tem um doido ali correndo tá armado essas polícia foi de f em eu polícia caído ali e tem gente viva ali ainda acho que ele não vai dar bom para mim não rapaziada vou é cascar o pé dali se não vai acabar sobrando para mim vou ali lavar o dinheiro é melhor opa cidadão beleza opa meu patrão chuchu beleza certinho legal vou falar meu irmão lavar uma tomar um drink tomar um drink vem aqui é o patrão tá aí tá não parceiro tem que parar com ele manda aí vamos agora um 40 ma passando 40 fala para sua porta 211 211 zé periquita e obiano no outro valeu tô com o João João tem man é nós é nós os caras do malote que cê é louco é rapaziada agora Vamos dar aquele peão Peãozinho Aquele carro moscando aqui Ah, tá quebrado, mano E o porta-mala tá aberto? Tá, mas não tem bosta nenhuma Ah, foi pro pai esse carro aí Será que você vai chamar o mecânico? Ele vem? Hum, talvez Deixa eu ver Ah lá Olha o mito Olha o mito chegando Falou pra seu mecânico Bão igual bombom Bão, bão Quanto que é pra arrumar esse carro velho aí? Quanto que fica? Aí dá seis mil, meu parceiro Caraca, tudo isso, mecânico? Tu tá achando que eu tô liso? Qual que é a sua transferência? É, passaporte oito, meu brother Não Oito? Só oito? Só oito, isso Ramão Correto Ramão Valeu, seu Ramão É nóis Aí, rapaziada Chamamos o mecânico Já era, né, pai? Pegamos mesmo Não tem outra Ó Nave, hein Eu vou levar pro desmanche Perdeu, fi Ah, moscou Esse aqui anda legal, hein Seis milhas Chegando, goresote Chamei o mecânico Pra arrumar o carro Pra me fortar Ó Salve Salve, meu parceiro Pinta pra mim de azul sumiço Na hora Azul sumiço, tá? Azul sumiço Não é o Zé aí, não, é, cara? É o Zé, ué Eita Então Um ladrãozinho de carro Caramba, né? E essa facinha? Rapaz Não tem um ladrão mais ladrão que eu nessa cidade aqui, cara Eu sou ladrão mais ladrão E essa facinha na boa aí? É o que eu tava comendo manga, gorinha Guarda isso aí, moço Tem que dar um troféu Ah, é Eu tava comendo manga Tem que fazer um troféu e dar pro Zé de presente Um troféu? Ah, não Se eu for dar um troféu, ele não vai querer Eu quero saber quem que é o brabo de postar uma corrida comigo, valendo a chave na chave Eu não Já roubou dois Mas você vai de quê? De carro ou de moto? Eu vou de carro Mas eu devolvi os dois carros dele Ô Noel, ó quem é o culpado do gesto entrar mais aí Mas eu devolvi os dois carros dele, cara Aí ele falou, ele falou Mas o moleque chegou aqui Mas quem vai com qual carro? Ah, ele tem que ser carro de consa, né? Pra passar Eu vou com a normalzinho Você vai correr com qual carro? Com a vermelha, já viu? Ferrari Da consa Ah, sei qual é Não, porque se fosse de moto, eu até toparia Mas moto da consa não tem muito, não Ah, eu vou de moto de consa, não Eu vou caminho Não, tem que ser de concessionária, pô Porque tem que passar, né? Não, nós apoio Eu corro e passo a outra Não, eu corro Ah, ele não vale, pô Não, tem que ser o carro Dá Tem que ser o carro Que vai ser passado Ali não tem como, né, pô? Ah, nada Aí não tem como, não Tem sim, doido Não, tem não Tem, doido Não, tem não Tem sim, pronto Não Presta um automóvel, hein? Ô, doido Tá ladrão? Ladrão, rapaz Aqui não tem ladrão, não, doido Esse aqui tem cara ladrão Tá ladrão? Não Ele não é ladrão Ele Como é que fala? Ele faz limpeza da rua, cara Ele recolhe Os utensílios Os utensílios largados do jeito que é a rua É ladrão? Você é ladrão, maluco? Você quer que eu te ensino que você é ladrão de verdade? Quero mesmo, hein? Oita, pô Mas eu só trabalho com o profissional É o cara mesmo, hein? Só espera a minha grana chegar aí Você tem um automóvel pra emprestar pra nós, hein, mano? Que eu deixei minha motinha lá atrás Deixa eu pegar aqui, peraí Derminigite Já teve blanquite Lequiton Deta no hepatite Febre amarela e consultivite Derrame cerebral Coloquei a luxo e celulite Você não fala não, doido? Viu aqui, amigo Esse daqui não fala não? Olha lá, cara Só espera eu pegar a minha grana, hein É o Alves que domina esse c... Lança aqui no meu peito, vai O cara não veio conversar aqui com você, não? Valeu, obrigado E esse doidinho vai ficar aí? Vai ficar aí, doido? Peraí, peraí, peraí Ah, eu tô na moral Tá pensando que eu pareço um malandro Deixa eu ir lá pegar a minha motinha Que eu acho que vale mais que essa moto aqui, hein E é até melhor pra se locomover, eu acho Lá pegar ela Aí, nós conserta o carro pra furtar, doido Nós é doido mesmo Tem um doido mais doido que nós Ai! Nossa! Quase dá merda pro meu lado Tá aqui minha motinha, rapaz Deixa eu aproveitar Pra limpar uma grana que tá aqui no meu bolso, né Vou limpar essa grana aqui Opa, tem um tiro ali, hein, rapaz E aí, meu patrão Beleza Dá um, mano Dá um, tomar um drink aí Ó, cheguei Patrão, chegou não? Glauber, tá aí Acho que não chegou não 40 milhas Aí, meu parceiro Passo forte, hein 211 211 211 Tá na mão Valeu, meu rei É, louco 28 mil Ainda bem que o carro tava aberto Por isso compensou Se tivesse trancado Não compensava, não Bora, rapaz Alto doido aqui Oxi, o que foi com a miga aí? Pô, teve um acidente aqui, parece Todo mundo foi diante Ua, tem acidente feio demais, doido Chamou o Sabu? Chamei, chamei Ai, ai, ai Falou Vou roubar, hein Mais um, rapaziada Mais um, rapaziada Moscou, peguei Motona braba, hein Ah, Moscou Quero saber não Nem ia levar Nem ia levar Mas já foi, né, pai? Já era Já era Mais um pra nossa conta, rapaz Vamos lá Vamos lá nos caras do desmanche Levar mais uma, né Vira, vira Opa, opa Moto é perigoso, hein Moto é perigoso Bateu, caiu Já era Virando Esquerda Esquerda de novo Que isso, rapaz Que isso, doido Atropelou o pé de pata ali, rapaz Pita aí pra mim De verde sumiço agora É, atropelou o pé de pata aí, doido Ah, foi mal, cara Eu não vi Eu tava tão nervoso, cara Eu não tava nem vendo direito Tava nervoso Não conseguia ver E ver nada Nervou demais Tá com adrenalina Lá em cima, assim, hein Lá em cima, rapaz Ai, doido, doido Ai, louco, meu amor Tem que tomar cuidado com essa adrenalina É, verdade mesmo O pé de pata aqui tá com Tá com a garganta um pouco ruim Percebisse, percebisse Tem que tomar alguma coisa aí Um xarope, alguma coisa aí Pra Toma um chá, rapaz Um xarope, um chá Um energético Qualquer coisa O pé de pata aqui tá com a garganta profunda? Deve ser Cadê minha moto Cadê minha moto? Eu esqueci lá, cara Tinha que fazer de um Pega outro Ah, sim A gente deixou minha moto lá Ah, mas aí Lá ninguém pega não, doido Não pega Pega não, pega não Pega até bicicleta Não, não Fica tranquilo Não pega não Tem gente que rouba aqui Até bicicleta, cara Quanto mais motos É verdade Empresta outra moto aí Ou me leva lá Pra pegar a sua Não quer mais nada não É, vem aqui em cima aqui, pô Não, mas aí não vai Aí não vai chegar nunca, rapaz Tá doido É pertinho, pertinho É Ele não quer mais nada não, né? Leve eu lá Que aí tu volta Com o teu automóvel O cara dá a mão O cara dá uma mão O cara quer a mão Rapaz Se não fosse eu Vocês nem trabalharam Nem trabalhavam Aí é, né? Trabalhava não E por que tu não puxa um carro teu ali? Ali na onde? Vem cá que eu vou te mostrar Cê é doido? Ó, vem cá Ali, ó Nessa calçada No No Ah, pode criar Acho que eu já sei Ali, nossa Ali na outra calçada aqui, ó Vem cá, vem cá Tem um bleep aqui No tribunal Cê não quer levar eu lá não, cara? Mais fácil Você levar eu lá E voltar com seu carro E eu pegar a sua moto Não é não? Não, deixa a moto lá mesmo Aqui Ah, tem um bleep aí, ó Tá vendo? Aí Tem um bleepzinho Boa Deixa eu pegar outro quatico agora aqui, rapaziada Tá vendo? Poucas pessoas sabem desse bleep Fechou, mano? É nóis Valeu Vai lá É isso aí, rapaziada Vamos vazar Você quer da polícia? Não sei se é da polícia Rapaziada, vamos fazer o seguinte Pra esse vídeo aqui não ficar muito grande Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês deixem o seu like Se inscreve no canal Compartilha pra aquele amigo seu que curte Assistir o vídeozinho do GTA Role Prey Rapaziada, fechou? É nóis Toma junto Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica Tchau, tchau.